E aí galera, beleza? Será que agora vai? Tô com o Nintendo 64 aqui, vamos ver se dessa vez vai dar tudo certo Eu já tentei comprar esse console há uns 3 anos atrás e deu problema, eu tive que devolver Eu até tinha comprado um Everdrive junto e eu consegui devolver ele também E aí eu deixei pra lá, mas agora eu tô de volta aí pra tentar ter o Nintendo 64 aí na coleção de consoles Pra tá jogando E eu vou começar a abrir aqui, eu vou contar pra vocês o que aconteceu Que deu tudo errado pra mim Eu tinha comprado em 2021 o Nintendo 64 E ele chegou pra mim, tudo normal ali Na verdade não foi tudo normal, agora que eu tô lembrando Ele tava com um trincado assim naquela parte perto de onde eu coloco o cartucho E era um trincado ali que ele não aparecia muito, sabe? Naquela parte assim que fica escondido da tua visão E aí eu até ia aceitar né, ficar com o console daquele jeito mesmo Mas após dois dias acho que foi, acho que não chegou nem a dar três dias Ele não tava mais ligando, morreu o console assim Não acendia aquela luz de power, nada, morto, morto E sempre quando eu lembro disso eu penso que eu tive Parece que era azar, mas na verdade acho que eu tive muita sorte Porque ele já estragou de uma vez, sabe? Porque se eu tivesse ficado com um console E ele tivesse dado problema dois meses depois Ia ter perdido bastante dinheiro aí né Talvez aí, bom, mesmo se desse conserto eu ia perder dinheiro Mandando consertar Então eu, mesmo dando errado eu considero que eu tive sorte Que estragou de uma vez E aí tava no, eu tinha comprado o Everdrive mais ou menos junto assim Aí tava no período ali que podia ser feita a devolução Aí eu devolvi o console Recuperei o dinheiro e o Everdrive também E aí deixei quieto essa história aí E agora três anos depois tô tentando comprar aqui de novo Aí eu já mudei um pouco aqui a estratégia né Que eu não vou mais pegar um Everdrive Um dos motivos que eu tô pegando aí é que Eu tô vendo que tem bastante jogos Bastante cartucho aí de 64 Que tá com preço bom E dá pra ir comprando assim né Aos poucos E não vejo tanta necessidade do Everdrive Até porque eu tenho um setup ali pra experimentar os jogos né Mais pra frente eu vou tá mostrando ali, comentando sobre isso Tentando lembrar aqui agora Mas não tô conseguindo lembrar Da onde que eu comprei Acho que foi Mercado Livre Acho que o Everdrive E o Nintendo 64 Deve ter no meu histórico ainda Eu posso até mostrar pra vocês Aí na edição do vídeo Eu tenho foto também Pelo menos uma foto eu vi que eu tenho ali Aí eu tava vendo a data Que era 2021 É a foto do 64 assim com o Everdrive É... Plugado nele assim Eu até coloquei uma etiqueta Bonitinha no Everdrive Aquela etiqueta do Everdrive oficial Ficou bem legal Mas... Ainda bem que eu não detonei a... A label antiga do Everdrive Eu só tinha colado por cima assim Aí eu consegui remover e devolver o Everdrive Igual veio Vamos ver como é que tá aqui a... A embalagem aqui A situação Vamos ver se não vem um tijolo, né? Nossa... Diferente aqui Estranho isso aqui, ó Aqui tá o controle, ó Vamos começar pelo controle aqui, galera Controle original O que eu comprei da outra vez Também era o controle original Que era aquele controle... Acho que era roxo Tem o nome correto, né? Que eu não tô lembrando agora Transparente assim, roxo Nossa, eu achei bem bonito aquele controle Mas... Foi embora quando eu tive que devolver Mas o cinza aqui também Acho bem bonito, é Bem nostálgico essa cor aqui Acho que é o padrão, né? Do 64 É o console preto Com esse controle Mais cinza aqui Disse o vendedor Que era original É, ó Tá com pouca folga Aqui Não é muito, não Vamos ver aqui É, ele tem os botões bem mais macios Do controle original Porque eu jogo com o controle Aqueles controles USB De 64 Que é feito por outras empresas aí, né? E... E eu já percebo que Eu quero ver o analógico também Na hora que tiver Nos jogos ali Eu já percebo aqui Que os botões é bem mais Macio Bem mais fácil De apertar eles O botão do Do outro controle ali É mais duro Controle Eu disse que tá tudo ok Controle original Tudo ok Então é isso Agora vem o cabo A V Que ele falou que tá com detalhe Que tá ruim É, ó Tudo original Menos o cabo aqui de vídeo Que ele falou que é paralelo Eu tenho um que eu comprei Pro Super Nintendo Então eu posso usar ele É, esse aqui tá meio zoado mesmo Mas tranquilo É, tá embalado aqui Mas... Não sei, mano Eu... Tenho medo de... Enviar console Assim, receber console É... Só com plástico bolha Assim, da impressão Que tem que colocar isopor Sabe? Colocar aquelas proteção Brabo assim Mesmo pra proteger Pra valer, sabe? Porque nos transporte Aí, mano Não dá pra Confiar muito Tá aí Uma coisa linda, hein, cara Nossa, eu... Gosto muito da estética Desse console aqui E me dá muita nostalgia A fonte é pra ser original Vamos ver Ah, fonte meio japa aqui, será? Um negócio meio estranho aqui já Eu comprei E eu nem vi O... Ué, peraí Japonês Olha só, galera É... 164 japonês, cara Ele tá modificado pra... Entrar qualquer cartucho Ah, então 164 japonês, cara Eu comprei sem... Sem ver modelo, assim Eu só perguntei se era todo original E a vantagem disso aqui Foi que vem com um jogo, né Vem com o... O 007 Aí, o GoldenEye O original aqui também Todo original Sem relabel Só que aqui ele só tem um detalhe Que... As travas aqui tá... Quebradinha ali, né Tá legal a label, ó Foi bacana que eu peguei o console Peguei com preço de console Sem jogo nenhum Só que sei que vem com o jogo original aqui Vem com... GoldenEye E o preço dele foi de 64 Sem game nenhum aí Galera, tô de volta aqui Passou dois dias pra mim E... Tô continuando aqui o vídeo É... Vocês viram ali que eu fiquei meio surpreso ali Meio sem reação Porque eu não tava esperando isso De vir um console japonês, né E... Na verdade eu nem... Eu não tava nem sabendo, assim Qual que era o melhor Qual que era o pior console, né Eu nem cheguei a... A pesquisar isso, sabe E... Agora eu pesquisei mais coisas ali Conferi algumas coisas aqui nesse console E... Aprendi algumas coisas aí também, né Sobre o 64 Coisas aí que eu devia ter visto antes, né Mas... É... Acabou que eu tive sorte e deu tudo certo É... O 07 aí no nome do canal é... É porque eu sou surtudo, galera Eu dei sorte porque agora eu pesquisei E eu descobri que o console japonês na verdade é bom, né Ele é melhor que o nacional Esse aqui eu... Eu vi aqui pela televisão que ele tá em NTSC Ele não foi... É... Transcodificado, que fala, né Ele não foi convertido aí pra pau-M Ele tá em NTSC E... Pelo que eu vi A imagem é melhor, né E uma coisa que eu não comentei É que da primeira vez que eu peguei o 64 Eu peguei um cabo S-Video também Mas ficou... Muito ruim, sabe Ficou pior do que essa imagem aqui que eu tô vendo agora Que é pelo AV O vermelho assim ficou tipo fraco Em relação às outras cores Muito estranho E aí eu devolvi até o cabo S-Video Eu devolvi o Everdrive Que era de um vendedor Cabo S-Video de outro vendedor E o console de outro Eu não tinha mencionado isso Mas o Everdrive era outro vendedor Não era o mesmo Vou mostrar aqui Tá aí o console tá bonitão Bem conservado mesmo É... Eu abri ele pra ver como é que tava Pouquíssima sujeira assim Bem cuidado mesmo E eu vi que ele tem o chip O CI, né Que permite que a gente faça o mod RGB Aí eu já fiquei mais empolgado, né Porque eu fiquei pensando Será que vai vir com o CI, né Pra eu fazer o mod E... Veio, né Isso aí já me animou bastante aqui Agora eu já tô muito mais contente com essa compra aí, né Por tá acompanhando o jogo ali Ter acompanhado um jogo E ser um console aí que é possível de fazer o mod É... Vai ser legal aí pra... Pra vídeos, né Porque eu pessoalmente aqui tô de boa Jogando aqui na... Na TV de tubo mesmo, né Pelo composto aqui, ó Tranquilão Essa TV é de 29, né Se colocar numa... Numa menor Uma de 21 Uma de 10 que eu tenho aqui Vai ficar... Excelente, ó Tá bom demais isso daí pra mim Mas é mais pelos vídeos, né Mas tá ficando legal aqui, ó O... Setupzinho aqui, né Ó Tem os consoles aqui já, ó Tá ficando bacana Tem os controles ali Até chegou pra mim aqui Nesse meio tempo Mais coisa aqui, ó Eu já vou fazer o unboxing disso aqui Que é um jogo E o... Memory Pack, né O Controller Pack Pro 64 Isso aí também que... Eu tava vendo que o... 64 é cheio de upgrade, né Que a gente pode fazer aí O Expansion Pack O Mod RGB O Memory Pack O... Rumble Pack, né Cheio de coisa aí Pra gente torrar dinheiro Aí eu fiquei... Tô pensando, né Como é que eu vou fazer Mas... Eu gastei mais com o jogo aí Peguei 4 jogos, né Já vou começar com... 4 games aí pra eu ir jogando Aí eu tinha comentado do... Do Everdrive, né É... Que eu não pretendia pegar Que eu... Tem bastante coisa que eu quero jogar ali Que eu vou conseguir comprar os cartuchos, sabe Não tá muito caro Eu vou ir comprando eles Mas o Everdrive é bacana, sim Porque tem... Às vezes a gente só jogar Não quer ter o jogo ali, né Quer experimentar os jogos É um ótimo aliado aí O Everdrive jamais É... Vou falar mal aí E o... Inclusive Quando eu falei pro vendedor Do... Daquele primeiro 64 que eu tentei comprar Quando eu falei com ele Que queimou Deu problema Falou de funcionar Que eu tava usando Everdrive e tal Ele culpou o Everdrive Ele falou que... Que a Everdrive... É... Causa problema Queima o console e tal Daí... Eu tinha visto falar essa... Eu tinha visto essa conversa também Mas... Não sei, mano Se é verdade essa parada aí Mas... Ele falou isso, né E eu conversei com esse vendedor É... Desse 64 aqui, né Eu falei... Pô... Não mencionou nada Que era o console japonês e... É... Cortado ali pra aceitar os cartuchos, né Daí ele falou... Ah, mas o japonês é melhor Aí eu falei... Ah, é, mano É que eu não anjo muito de 64 e tal, né Daí... Conversei um pouquinho com ele Mas depois eu fui pesquisar por mim mesmo, né E aí eu vi que... Na verdade... Eu me dei bem aqui Foi muito boa essa compra Ainda bem, mano Nossa, porque da primeira vez eu já... Já tinha me lascado, né Mas agora... É... Agora foi bem melhor O controle tá ótimo ali Com pouca folga Eu testei todos os botões Console ali também Nenhum detalhe Impecável É... O jogo funcionando certinho ali, né Só aquele detalhezinho ali Nas trevinhas do cartucho mesmo Mas... Esse conjunto aí por... 360... Tá bom, né Pros padrões atuais aí De preço É... Tá... Foi bem legal aí Eu também tava meio cansadão Quando eu fiz aquela primeira parte do vídeo Acho que dá pra perceber um pouco Mas hoje eu tô... Tô mais tranquilo que mais animado Agora eu vou... Ajeitar aqui pra... Fazer esse unboxing aí E mostrar os jogos que eu... Que eu já adquiri aí Que eu já... Já tenho pra... Pra tá curtindo no 64 Agora vamos aqui de unboxing Nossa, esse vídeo aqui tá meio... Bagunçado aí Mas... É minha jornada aí Comprando 64 É isso que tá acontecendo É... Primeiro é que eu vou mostrar os jogos, né Que eu comprei já Antes de... Umas duas semanas antes de comprar o... O 64 Esse aqui é o que veio aqui com o... Console, o GoldenEye Aí eu comprei também o... O Star Wars aqui Shadows of the Empire Esse jogo aqui o... Eu tava curtindo muito ele Gostei bastante mesmo E o preço dele aí é... É muito bom Esse aqui eu paguei 75 E não tem nenhum detalhe nesse aqui Nem as travas aqui Não tão quebradas nem nada Labels Muito boa Da frente à de trás Preço bem chamativo aí Bem interessante pra mim, né Eu achei bem bom o preço mesmo Isso aí que me fez entrar também no 64, né Que eu fiquei com vontade aí de ter o console Eu já... Curti assim, meio que sempre quis ter E aí... É... Esses preços... Em vários jogos que eu tenho interesse Que eu gosto É... Me animou bastante aí E... Também peguei o... O Self Park aí Esse aqui também tá normal Aqui é a label, ó Aqui também Tá ok Esse aqui é só uma das travas aqui que... Que quebrou 70 reais, galera Nossa, achei É que valeu a pena Mesmo por esse detalhe aqui na trava Eu aceito pagar esse preço aí Por esse detalhe Preço muito bom aí, na minha opinião Agora sim Vamos pro unboxing aqui Tava vendo se tava focando pelo celular É difícil ver se tá no foco Tela menorzinha do celular, né Depois no PC editando Ou assistindo Nossa, é facinho De ver que tava fora de foco De ver que tava fora de foco Vídeo de aquisições aí Vídeo de aquisições aí Vai ser o... Aquisições de outubro parte 2 aí Ó, não tá... Ah, agora focou Eu fico olhando aqui Não fico olhando pelo celular, né Aí eu não vejo Eu tenho que... Lembrar de ficar olhando pelo celular Pra ver se tá boa a imagem Ó, veio protegidinho É o Pilotwings 64, galera Tô com vontade de jogar esse game aqui Tava vendo um vídeo num canal gringo lá Que o cara é muito bom Faz uns vídeos bem legais E ele tava falando bastante desse jogo aqui, né Tava falando que é meio Subestimado aí pela galera, né E... É um tipo de jogo que eu gosto E o preço dele... Achei que tava muito bom aí 90 reais Esse aqui... Vamos ver se tem algum detalhe Mas é pra ele tá... Perfeitinho aí Na verdade, antes de jogar esse aqui Eu quero jogar o Pilotwings do Super Nintendo primeiro Depois eu venho pra esse aqui Ah... Esse aqui tá errado, ó Quer dizer... Eles estavam errados Porque tava escrito lá que era fotos reais Mas era o americano Era... Esse aqui é Playtronic que é o nacional, né Opa... É, mano... Esse ali... Não dá pra confiar muito naquele negócio de fotos reais Lá na... No MGU Que não... Não recebi o produto exato que tava nas fotos lá Ó... Pelo menos não... Não tá quebrado ali É... É... Tá bem legal, né A condição aqui... O label... É... Tá valendo Tem que testar ali Tem que testar ali Ver se tá funcionando E aqui também, ó... Vamos ver se esse aqui tá diferente das fotos Ó... É... É o Memory Card Plus Esse aqui é pra ele... É pra... Salvar os jogos, né Mas é pra ele ser com mais capacidade do que o normal, né Eu acho, né Que é esse Plus aqui, acho que é isso É... Esse aqui tá igual das fotos lá, os parafusos aqui tá meio estranho, é meio alto, ele tava assim nas fotos também. Esse aqui foi 53, o Self Park ali eu já vi que ele precisa disso aqui pra salvar, né, precisa do controller pack pra tá salvando aí a gameplay. Eu aproveitei pra comprar porque era o mesmo frete ali, mesma loja, né. Ah, vou pegar o memory card aí do 64, testar esse pallet wings aí, vamos lá. Aê, funcionando. Aí sim. Isso aí. Agora acho que eu já vou prosseguir aí pra parte final do vídeo, que é comentando um pouco aí, né, sobre o 64, né, por que que eu comprei ali, se eu podia tá jogando emulado ali numa qualidade muito boa. É, todos os jogos, e eu vou, mas eu vou tá comentando o porquê, né, que eu quis ter aí a parte final do vídeo. Então, bora. Galera, é assim que eu tava jogando o 64 aí, com esse controle aqui USB, tava jogando com esse setup do PC ligado na TV de tubo, né, via vídeo componente. Vou abrir aqui o RetroArc. E iniciar um jogo aqui pra mostrar pra vocês como é que eu fazia. E eu vou continuar jogando muito desse jeito aqui. É por isso que eu não peguei o Everdrive aí, entenderam? Porque eu jogo por aqui, e é muito bom esse setup aqui. Muito bom, assim, é o que... Era o mínimo, assim, que eu aceitava pra jogar, assim, sem ser no verdadeiro, né. Eu não queria jogar em tela moderna aí, então... É... Eu só comecei a jogar 64 agora que eu tive esse setup aqui com o PC. E agora eu tô com o console verdadeiro ali, porque eu quero comprar, colecionar os jogos aí, né. Ter os cartuchos ali, eu curto muito. Starfox que eu tava jogando aqui, vou iniciar. E aqui tem um benefício aí, um negócio muito legal, que é as conquistas do RetroArc. Dá pra jogar aqui os consoles antigos com conquista na TV de tubo, né. Com qualidade e vídeo componente nos consoles, né. É absurdo, é muito bom, assim, sabe. Só que ainda é emulação, né. Tem uns probleminhas aí que eu tava jogando bastante Turok, desse jeito aqui. E tinha uns problemas, assim, que dá coisa de emulador. Às vezes eu morria no jogo, lá pra frente no jogo, eu comecei a morrer e começou a dar uma tela preta, assim. E eu tive que mexer em configuração, daí a gente vai lá, né. Tem que ficar mudando o render lá, né. Mudando de OpenGL pra Vulkan, sabe. Mexendo nesse tipo de coisa de emulação aí, né. Cês tão ligado, né. Futricando lá e aí, se você muda uma coisa ou outra, aí funciona o que você queria. Eu não quero isso, sabe. Eu quero um negócio ali que seja fácil, assim, de jogar, assim. Pá, que funcione sempre, não tenha nenhum defeitinho, nenhum... Não tenha que futricar em nada, sabe. Eu tô valorizando muito isso hoje em dia. Aquela experiência... Perfeita ali. Sem probleminhas nenhum. E na emulação aqui com esse setup, cê... É... Não escapa disso, né. Ainda continua com aquelas coisas de ter que ficar fuçando aí. Nas configurações emulador e tal. Também, mais um motivo aí que eu queria ter o verdadeiro é por causa do controle, né. Que... Vou iniciar... Vou botar no... Treinamento. É o controle. Que esse controle aqui, ó... Ele é bom até. Agora que eu tô usando o original, eu vejo que esse aqui até que é bom. Visualmente, sim, ele é muito bom. Mas ele tem umas diferenças aqui, ó. Essa parte aqui... Esse recorte aqui, ó. É diferente do original. Então você sente um pouco na hora que você tá mexendo, assim. E os botões aqui também são bem mais duros, assim. Bem mais barulhento. É diferente, sabe. Do original, bem mais macio ali. E eu valorizo muito isso, sabe. De querer... De ter o original, né. A sensação... Real ali do controle, né. Mas esse aqui... Visualmente, assim, na qualidade da construção, os caras acertaram bem. Só que o feeling dos botões aqui não tem nada a ver, assim. O R aqui e o L são... Nossa, o negócio tá rolando lá. A gameplay. O R e o L aqui até que são parecidos com... É, o Z até que é parecido. Eu tô apertando aqui. Mas os botões aqui, esses daqui não, ó. Esses daqui são diferentes, a sensação. Mas isso aqui é... É muito top, né. O que vocês estão vendo aqui, ó. Parece um 64 com mod RGB, né. Rodando aqui. Aí se eu pauso aqui, ó. Se eu seguro o Start. Tem aqui os achievements, ó. Tem as conquistas aqui. Ó. Eu tava jogando, equilibrei algumas. É muito legal isso aqui, cara. Revisitar e... Principalmente... Quem já conhece esses jogos aqui... Há uma... Chance de revisitar ele, né. Fazer coisas novas pra fazer, né. Desafios aqui de fazer as conquistas. É... Eu acho muito bom isso. Quando a gente conhece um jogo. Quando a gente é bom nele. E aí você vai fazer as conquistas, sabe. É muito legal, cara. Eu adoro essa experiência. Mas então. É isso aí. Eu ainda vou usar muito esse setup aqui, né. Pra jogar com as conquistas. E pra testar os jogos, né. Eu vou... Fechar aqui. Acho que eu ia precisar fechar pra eu mostrar a minha playlist aqui. Fechar conteúdo aqui. Playlist, ó. 64. Ó. Tá aqui os jogos, ó. Aí eu posso jogar aqui bastante. Testar. E aí eu posso... É... Não preciso ter aquela pressa de comprar um jogo pra jogar ali no verdadeiro, né. Posso testar aqui. Ver se eu gosto mesmo. Conhecer bastante jogos aí pra poder... É... Pra poder ficar... Pra poder aproveitar aí, né. Às vezes aparecem uns baratos aí pra comprar. E aí eu já conheço o jogo. Eu sei que eu gosto ou não, né. Vou saber se eu gosto ou não. Se vale a pena comprar. Porque eu já joguei por aqui. E aí... Sucesso, né. Eu vou conseguir montando minha... Coleção de 64 aí. Bem tranquilamente. É. É que eu fechei. Abri o outro aqui. Não, deixa quieto. Abriu o Star Fox mesmo. É que tá no histórico ali. Vou ter que encerrar aqui que já tá acabando até a bateria. É... Esse vídeo aqui foi meio... É... Bagunçado, né galera. Mas... É... É isso aí, mano. Que eu tô metido aí. É... Nos games aí, né. Comprei o 64. Tô bem felizão aí. De ter o console. É muito top, né. Esse console com quatro portas ali. Pra colocar controle. Sensacional o design ali do... Do 64. É um console que... Eu via quando era criança. Era aquela coisa assim. Muito elegante, sabe. Os gráficos 3D e tal. Eu tinha o Super Nintendo, né. Meu primeiro console foi o Brick Game e o Super Nintendo. E aí meu vizinho tinha o 64, o Play 1. Nossa. Era aquela... Loucura, assim. Ficava doido. E... E eu sempre tenho... Uma admiração grande aí. Por... Play 1, 64 e tal, né. Mais os jogos 3D, assim, né. Que é mais minha praia. Mas eu curto os 2D também. O Super Nintendo. E... Faz muito sentido pra mim ter o 64, né. Ter esse console aí. E tá colecionando os cartuchos dele. Os jogos dele. Então acho que era isso, galera. Eu vou ter que encerrar aqui. Não sei se vai acabar a bateria. Do nada aqui. Então se acabar... É isso aí. Falou. E obrigado por ter assistido aí. E falou. Tchau. 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 Obrigado.